O que é o Papai Noel? Bom dia, meus caros. Tudo bem com vocês? Quem já almoçou, quem não almoçou é bom dia, porque quem já almoçou é boa tarde, tá naquela de relaxar depois do almoço, e o outro pessoal tá se preparando para o almoço, pensando ainda mais quarta-feira, véspera de Natal praticamente, né Paulo? Eu, sabe que nós falando em almoço, eu gosto de almoçar às 11h30, porque normal levantar às 6h da manhã, e às 11h30 tá com fome. Ah, já almoço aos meio-dia, vou almoço, nossa, ele me deu outro azul de fome. Mas levanta às 6h. Lembra aquele pessoal que trabalha na roça, né Paulo? Agora é 6 dias. Ah, e almoça às 10h, o cara passa a manhã lá no campo deixado e almoça às 10h. Meio-dia só um lanche. É meio-dia merendando já. Mas então, vamos trazer hoje o que é notícia no site rondonialvivo.com, o que tá em alta, e também, óbvio, aquele site que você tem que acessar todos os dias, não é Paulo? E por quê, Paulo? Fala aí. Quer ficar bem informado, companheiro, aqui notícia em primeira mão, que o pessoal não dorme. Não dorme, verdade, bom, 24 horas. Não tem dica, três horas de manhã tá entrando notícia. Segundo, quer anunciar, vender classificado gratuito. E o melhor, banco de currículo, tá desempregado, manda, cadastre o teu currículo, a empresa tá precisando contratar, já tem mais de 10 mil currículos locais. anuncia pra ver como é que funciona. www.rondonialvivo.com E pra falar a verdade, o Rondonialvivo, como não para, tá sempre pensando em modificar, não é à toa que o Paulo tá ficando com os cabelos brancos, né Paulo? É que é trabalhando direto. Tinha, ficando, cara. Tinha, né? É, é. Vou pintar o cabelo após o Natal. Tá certo. Mas, Paulo, aí, o Rondonialvivo vai ter novidades pra 2018, não tem qual. E a primeira de janeiro, agora, nós vamos completar 13 anos, tá? E aí, o layout novo, tudo novo, sistema novo, estamos trabalhando, já íamos fazer a migração. Toda migração dá um probleminha, banco de dados, então, bem devagarinho, mas tem novidade pra dia 1º de janeiro de 2018. E outra coisa, pessoal, agora de ficar fazendo publicação legal, um jornal impresso... Para de gastar dinheiro com jornal de papel, pra gastar 200 reais uma publicação, aqui é 30. E você pode compartilhar no Facebook, tá lá. Vai estar 24 horas também, né Paulo? 24 horas. Vamos pra cima do jornal, né? Vamos pra cima do jornalão. Vamos lá. Eles sobrevivem de estar dando a facada no pessoal. Como é que você paga 200 reais no edital? Vai publicar aqui no diário? 30. Aqui, senhores. Vamos lá. Só pra... Esse dia eu tava comentando, Paulo, é o país, que é um dos maiores jornais da Espanha? Acabou. Só online. Só online, né? É o país. É um puta jornal da Europa. Ou seja, há uma tendência de migração. Ninguém é contra o jornal impresso, mas quem ainda lê jornal impresso? Quem? Só quem é funcionário público que recebe lá, porque é assinatura. Na rua ninguém sai comprando, não. Não, é verdade. Não sai comprando nada. Então vamos lá. E a BR-364, minha gente, continua fazendo os seus difuntos, Paulo. Duas mortes ontem, em diferentes acidentes, tá? Tem uma comentação disso aí. E o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Rondônia recomendam que o projeto de aumento do lago das barragens siga o extremamente legal. Santo Antônio, meu amigo. O Ministério Público tá de olho, hein? E a superlotação capital ameaçada de não ter onde sepultar seus mortos, Paulo. Tá feio. O Santo Antônio, o Tonhão já tá dizendo, meu amigo. Mas tem que fazer pra cima. Com certeza. Chamar o VT da LF Imports. Oportunidade exclusiva para produtor rural. Na LF Imports, você compra o seu veículo Vitsubishi semi-novo e poderá pagar em 2021 em arroba de boi. Consulte os termos e as condições da concessionária LF Imports em Porto Velho e em Chifaraná. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Beleza. E antes de começarmos, como sempre, nós temos os nossos vídeos e também temos a nossa charge. Hoje nós temos quatro vídeos. O primeiro é o do Lula defendendo o Cabral, gente. Em pleno... O que é do Álvares Cabral? Não, o governador do Rio. Sério? É. Pô, é Lula. No Rio rouba-se desde quando é de Cabral até garotinho, né? Ah, tem muito... O carioca também é bicho culpado, viu, mano? Ah, claro. Deleje Tiririca, Jean Wyllys, Bolsonaro, é só porcaria, cara. Só, galera. Jandila Pegalha, aquela do PCdoB. É só a galera. É uma vez merda do Rio. Vai lá. Vamos lá, o vídeo do Lula. Foi o Lula falando M. O Rio de Janeiro não merece a crise que ele está vivendo. O Rio de Janeiro não merece, não merece que governadores, que governares que estavam, que foram eleitos democráticamente pelo povo, estejam presos porque roubaram do povo brasileiro e roubaram do dinheiro público. Eu nem entendi que é verdade. Eu nem entendi que é verdade. Tu não acredita em tudo que a empresa fala. Falou isso não, companheiro. Só porque roubou. Esse surtou, Paulo. Companheiro. Menos companheiro. O cara roubou e tem que estar preso mesmo. Está com dó dele. Leva um panetone para ele na cadeia. Ele não gosta de porcaria, não, hein? Pois é. Não gosta de porcaria, não. E para ninguém ficar achando que a gente só joga de um lado... É, não tem que baixar aqui o som. Vai lá, continua. Temos agora um do Bolsonaro. Vamos lá. Falando sobre saúde. O cara entende mesmo. É duas porcaria. Bolsonaro e Lula. Quer jogar teu voto no lixo ano que vem? Escolhe um dos dois. Aliás, é tudo... Bolsonaro e ele é viúva de Lula, viu? Pois é, não. Botava no Lula. Lula é o mito. Agora Bolsonaro é o mito. Trata política como futebol. Vai, Curitia. Paulo, vai sobrar só uma via aqui, pelo que eu estou vendo, né? Cara, eu não sei. Eu aguardo aí que aconteça alguma coisa. Agora, eu saber que um é ladrão e o outro é imbecil, eu não vou votar nenhum dos dois. Eu vou votar logo. Eu também. Vamos lá. Eu estou com sérias dúvidas. Ah, não. Vamos lá, Eugênio. Caso o senhor... Esse é o efeito presidente do Brasil. Qual é a sua proposta para a saúde no Brasil? Proposta para a saúde. Eu teria uma hora para falar contigo. Vou falar pelo de gestão clínica. Por exemplo, uma criança que nasceu precocemente, seis, sete meses, tem um gasto altíssimo no UTI neonatal. E por que nós temos muito prematuro no Brasil? A primeira questão, segundo diz os médicos, é uma questão de cárie. Ai, que burro. Está zero para ele. Então, quando se for fazer o pré-natal, a ideia é de imediato você já manda para um dentista, ok? E você economizaria muito o tocante a isso. Quando se fala, por exemplo, em AVC. Uma pessoa cometida de AVC tem uma grande chance de morrer, mas leva em média 40 dias. E nós temos que dar toda a devida atenção a essa pessoa. O custo do UTI é altíssimo. A ideia é, junto, aquelas pessoas que fazem o atendimento básico de saúde, também tirar a pressão dessas pessoas e detectar o quê? A hiperintenção. Como seria feito? Com que tipo de profissional? Profissional formado em educação física. É isso daí, a gestão clínica, você economiza e muito o gasto na ponta. Agora você tem razão. A corrupção corre sombra no Brasil, praticamente em todos os ministérios, em especial o ministério É, o cara mitou, Paulo. Parabéns, hein? Tamo bem, não tamo, Paulo? Tamo bem, hein? Quer dizer que é Lula falando que pode roubar e esse doente aí... Falando que vai tratar do pessoal com AVC... Com educação física. Com portaria de educação física. Vamos ver o eleitor aqui, cara. Bom, o que temos o eleitor aqui? Aqui tem a moça brava aqui, vamos ver a moça brava. Sara Gabriela, bom dia, Sara Gabriela. Edna Matos diz, Bolsonaro, Jéssica Diego Damasceno, Bolsomito. Sara Gabriela, o jornalismo mais lixo da história. Se vocês querem ver com lá informações nas redes sociais, estude a plataforma. Isso é péssimo. Obrigado, Sara. O nosso comentário também, se você não quer assistir essa porcaria, sai. Ninguém tá te convidando, não. Beijo, tchau. Ah, caçar o que fazer essa hora. Lixo é, eu sei quem que é lixo. Eu já chequei o perfil aqui, eu sei onde você trabalha. Já sei qual é a tua. Vamos lá. E temos agora um vídeo de uma sargenta PM que tá ameaçando quem for agora em janeiro, lá no TRF 14, em Porto Alegre, no julgamento do Lula. Ah, o que ela falou? Rapaz, a mulher tá brava, ouviu? Vamos ver, vamos ver. Que vai botar porrada em todo mundo. Mostra lá. Mostra, você é louco aí. Tá cheio de louco no país hoje, pelo amor de Deus. Fala, galera. Sargento Flávia por aqui. Eu tava lendo na internet. Vocês pra virem mesmo, venham. Venham que aqui vocês vão ver o que é o verdadeiro sangue farroupilha. Venham, mortadelas. Venham, muitos. Porque não vai ter mimimi. Não vai ter choro. É linha, pau, gás e bomba. Tá ok? Força e honra. Sempre. Rapaz, Paulo. Agora fiquei com medo. Meu Deus. Meu Deus. O pessoal ou tá tomando demais o estalagem preto ou de merda. Não, não, não. Tão surtando. Não, o povo tá surtando nesse país. Há outro surtado aqui. Meu nobre, bom dia. Wanderson. Desespero 2018. Vai ter chibatadas. Bolsonaro 2018. Ustra vive. Gente. Para. Cidadão. Ustra foi um torturador. A tortura, ela não é boa nem pro pessoal da esquerda do Tiago Evara. Nem pra direita. Nem pra bandido, pra ninguém. Tortura não, cidadão. Vai falar porcalê na casa do chão. Tortura? Queria que torturasse tua mãe, parceiro. Vamos tocar o barco. Não vou falar com ninguém. Calma. Bloqueia esse imbecil aqui. Vai. Tortura, cara. Tortura. Não dá, não dá, não dá. Tortura de esquerda errada. Tortura de direita errada. Tortura de bandido errada. Tortura de polícia errada. Não se tortura. Quer dizer que você deve ser cristão também, né? Deve ir na igreja. Se é cristão. Cristão não admite tortura. Jesus Cristo foi torturado. Imbecil. Toca o barco. Eu vou dizer isso pra você. Vamos lá. Então agora um gaúcho bravo. Lá gauchado, eu estou com raiva, meu. Todo mundo retardado, esse país. Você está reclamando do preço da gasolina. Tortura. Eu não queria ouvir o senhor de Nantes do Natal. Manda torturar tua mãe. Parcelar essa hora. Vamos lá. O gaúcho da gasolina. Estou aqui no interior do Rio Grande, na região missioneira. E olha aqui, ó. A bandeira da Shell. Essa Shell que ganhou a isenção de impostos pra explorar o petróleo brasileiro. O nosso pré-sal. A Shell, a Exxon. Um trilhão de isenção de impostos o Brasil vai liberar. Abriu as suas fronteiras. E olha o preço da gasolina. 4,39, 4,54 aditivada. E nós, brasileiros, temos que pagar essa conta. Sabe de onde é que sai? Do teu bolso. Do meu bolso. Pra que ele se locupleque. Os estrangeiros vêm explorar os brasileiros. Esse é o presente de Natal que o Temer está dando ao povo gaúcho, ao povo brasileiro, a você, cidadão. Então não há como não se indignar. E eu tenho que mostrar. Matar cobra, mostrar o porrete e o couro do bicho estaqueado. Pra que o cidadão tenha consciência e possa se indignar. Estes são os governantes que estão entregando o pré-sal, entregando o nosso petróleo pra Shell, pro estrangeiro. Aliás, é Shell do Brasil. Agora é o Brasil da Shell. E além disso, nós pagar a gasolina, estão arrancando o olho na cara. Olha o preço do óleo diesel. 3,27. 3,38. Dá pra aceitar? Não há como não se indignar. Até debaixo de chuva nós estamos aqui fazendo o nosso protesto. Isso é a vergonha da vergonha de quem tinha vergonha, perdeu a vergonha e virou sem vergonha. Essa é a verdade. Paulo, acho que finalmente... Alguém lúcido nessa confusão toda. E hoje... A isenção de um trilhão, senhor, um trilhão de isenção, é mais dinheiro do que foi roubado no Lava Jato. Muito mais, Paulo. Que é isso, cara. Não tem que isentar. Aqui em Rondônia tentaram isentar as usinas de um bilhão. Deu uma confusão. Aqui nós brigamos, sapateamos. Foi o fiscal que conseguiu captar no mar, né, Paulo? É. Poxa, senhores, eu gosto muito dos leitores. Mas, senhores, pelo amor de Deus, eu não admito a palavra tortura. Tem outro aqui, ó. Roberto Rodrigo. Os bandidos têm que torturar os inocentes? Tem que apanhar esses bandidos. Gente, pelo amor de Deus. Não põe bandidos. O pessoal fica muito factual. Ponto. O bolsonariano, ele discute assim. Ele não consegue ter um raciocínio lógico, cognição. Não. Então, bandido tem que estar na cadeia. Cumprir a pena. Pera. Bandido tem que se ferrar, meu irmão. Aqui ninguém defende bandido, não. Mas aqui ninguém defende tortura. Tortura é vil. Tortura é baixo. Quem fala em tortura é um inseto. É um verme. É uma carniça de ser humano. Não tem tortura de esquerda. A esquerda não tem que torturar ninguém. A direita, não. Bandido não tem que torturar ninguém. Polícia não tem que torturar. A tortura é vil em todos os setores da humanidade. Se você apoia a tortura, você não é cristão. Ponto. Ponto. Você não é cristão. Aliás, nem vá comemorar o Natal se você apoia a tortura. E tem mais. Tem mais uma coisa. Ah, louco. Tem que falar que ficou muito claro. Gente, tortura. Se você defende a tortura hoje, amanhã na rua, se você for acusado de um roubo, você não cometeu. Tomara que enfia um ferro no teu... A polícia vai te torturar até você falar que cometeu. Porque num pau de arado, você confessa que matou a mãe. Tortura é a ONU. O planeta todo é contra a tortura. E tem uns imbecil agora no Brasil quando tortura. Regime militar, ditadura. Vocês não sabem o que falam. Dá dó. O cara fala dez palavras, dez estão erradas. Não sabem o que estão falando. Ah, meu pai celestial. Tortura nunca mais. Em nenhum lugar do planeta, do Brasil, não tem tortura, gente. Pegar um ser humano e ficar torturando. Bandido faz isso. Porque ele é bandido. O bandido faz porque ele é marginal. Ele é bandido. Ele faz. Tá aqui o rapaz reclamando. É verdade. Bandido não é bandido, cara. Agora, nós, defender tortura? Eu não sou bandido pra defender tortura. Quem defende tortura é bandido. É marginal. E aí pode ser marginal de farda. Pode ser marginal sem farda. Porque você acha que policial militar também não tem policial corrupto? Lógico que tem. Você acha que é só bandido que é ruim? Tem policial ruim na rua também, parceiro. Vamos tirar a peneira. O país tá muito... Menos, gente. Menos. Vamos pro Natal. Menos. Tortura. Edna Amados. Rondônia Vivo regrediu. Não estou dizendo que estou ouvindo agressões verbais. Também é tortura. Verdade. Estou torturando. Mas é fácil pra não ouvir essa tortura. Desliga. Toca. Vamos lá. E temos a nossa charge do dia. São duas. Mostra aí, por favor, a primeira. Que é o Gilmar abrindo uma gaiola e os ratos fugindo. Esse ministro do STF. Esse é outro que devia estar preso. Não devia torturar ele, não. Mas devia estar preso. Esse cidadão não pode estar no STF. Ele solta tudo que é bandido. Não, Paulo. Se um dia acontecer alguma coisa, ele ser aposentado e acabou recebendo salário numa boa, Paulo. É. Só se for. É a punição deles. A punição deles vai ser essa. Gente, nosso país tá ferrado. Eu acho que a gente tem que defender, sim, uma limpeza, mas começar no STF. Não é sair um contra o outro. Um dando porrada e vamos matar, vamos dar tiro no outro. Cara, imagina a cabeça do Bolsonaro e quer que todo mundo ande armado. Meu Deus. Um país que não sabe lidar com o final de jogo, que nem o Maracanã agora ou o Flamengo. Imagina que todo mundo ande armado nesse país, cara. O que que ia acontecer no Rio de Janeiro? Esse pessoal tá ficando louco. Edna, um abraço. Me desculpe pelo destempero verbal, mas eu não admito tortura. Nem cachorro, nem gato. Não se tortura nada, cara. Me desculpe, querida. E a segunda charge é o cara perguntando cadê o meu décimo terceiro que o Papai Noel levou. Devia botar o Papai Noel com o cara de Temer ali, né? Opa. Fazer imagenzinha do Papai Noel com o Temer. Pois é, então vamos partir agora para as notícias que estão em destaque no site. Vou fazer aqui o nosso comentário, que hoje temos uma entrevista aqui. Com quem, Paulo? Com o Hugo Correia, policial civil, que hoje já tá lotado no Detran faz tempo. Ele é o responsável pela lei seca. Ele vai contar pra gente detalhes da legislação da lei seca. Uma lei que veio, que corrigiu. Tá aí uma coisa que deu certo no Brasil, hein? Lei seca. Deu certo, porque reduziu o índice de acidente. Vamos ver números e gráficos com ele. Assim. Mas, geral, ainda mais nessa época de festas agora, que todo mundo... É. Não tem como evitar. Você bebe um pouco mais. Com o vinhozinho e tal. Faz um planejamento. Põe a patroa pra dirigir, que nem eu faço. Exatamente. É um bom táxi, meu amigo. É. Uber. Uber. Vai querer táxi compartilhado. Então, pra casa, o pessoal deixa aquele colchão no carro, qualquer coisa... A coisa perda. Vai ficando pelos cantos mesmo. E olha, eu não sou hipócrita. Eu já caí na lei seca, acho que faz uns oito, seis anos. Quando começou a lei seca, acho que um dos primeiros que inaugurou a lei seca fui eu. Aprendi a lição, viu? Aprendi a lição. Tá certo. Então, vamos lá. E a Santo Antônio e o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Rondônia estão recomendando que o projeto de aumento do lago siga os trânsitos legais na Assembleia Legislativa. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual estão pressionando a Assembleia para que bote o projeto para andar o quanto antes. Os órgãos apontam que o projeto de lei estava arquivado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, aguardando resposta de pedido de informação. Mas foi diretamente desarquivado pelo plenário e há notícias de que sequer botaram o pedido de vista em sessão extraordinária. ou seja, gente, é para aumentar o lago da isina hidrelétrica de Santo Antônio, gente. É um negócio que os deputados, o Ministério Público quer uma solução porque até então alagou umas áreas que prejudicou pescadores, prejudicou os agricultores locais e o Ministério Público quer uma solução. Eles estão contra, tá? Tá, posso falar? Pode, claro, Paulo. Vou falar, vou colocar pimenta nesse negócio aí. Seguinte, os chineses só compram a sai, que é a Santo Antônio, só compram se houver elevação da cota de 80. Dizem que é para aumentar quatro turbinas. Mas o pessoal do MAB diz que essa alagação de 80 vai entrar em três reservas, nós temos aqui para cima. Ambas, pelo menos duas, tem minérios que vão ser cobertos. Que os chineses estariam interessados no minério. Eu sei de uma coisa. Tem gente com pressa de aprovar esse negócio aí. Tem gente com pressa de aprovar esse negócio. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Parabéns. Fiquem de olho. Tem gente com pressa de aprovar isso aí, viu? Não sei se eu falo mais nada. Opa, voltando ao leitor. O leitor tem aqui. Letícia Nascimento. Bom dia, Letícia. Meu voto é dele, mas espero que o Bolsonaro não faça igual a todos os demais que só prometem e fazem uma quadrilha para roubar o país. É isso que exploração. Letícia, deixa eu te falar uma coisa. Nós defendemos aqui a democracia. Se o Bolsonaro vier a ser eleito, vai ser o nosso presidente. Concorda? Ninguém aqui vai ser contra o Bolsonaro. É o presidente. Vamos aceitar o presidente. Concordo contigo. Parabéns. Agora, ficar defendendo tortura e negócio aí, para mim, é demais. Então, vocês que apoiam o Bolsonaro, parabéns. Vocês que apoiam o Lula, sei lá. Já que tem gente que acredita no Lula ainda. Mas tem gente que acredita em Papai Noel. Então, tem gente que acredita no Lula ainda. Para lá, toca a tua vida. A democracia permite isso. O que a gente não pode é regredir na democracia e começar a falar em intervenção militar e tortura. Aí, não. Você apoia o Bolsonaro, luta pelo Bolsonaro, fala com teus amigos, compartilha. Sabe? Bota neles. Defenda as ideias deles. Ótimo. É assim que se faz a democracia nesse país. Democracia, se não se faz com militar no poder, democracia não se faz torturando ninguém. Tá? Rodrigo Parniche, aqui é Bolsonaro. Douglas é Bolsonaro. Vai ganhar. No Facebook, o Bolsonaro vai ganhar. Opa! Bolsonaro já está eleito. Agora, senhores, a eleição é em outubro de 2018. Será que o Brasil aguenta mais 10 meses a quadrilha do poder? Nós não vamos tirar essa quadrilha do poder, não? Você viu que o PMDB mudou de nome? Só o nome, né, Paulo? Tirou o P. Ficou só MDB. Voltou. Voltou. Como era antigamente. Meu pai era do MDB. Mas o MDB, na época de Tudor, era do MDB. Democrático, brasileiro. Hoje o pessoal fala que o MDB quer fazer um monte de bosta. Eu ainda sou do... Meu pai era do MDB. Eu acho que o Luiz Guimarães deve estar se mexendo na mão. O senhor Temer, meu Deus do céu. Que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? 500 mil numa mala não é prova de crime. Coitado do rapaz. O Hugo trabalha na lei seca. Putz! Né? A gente devia aplicar a lei seca nesse... No Temer, cara. O que é o Paulo? O nego foi pego com dinheiro, cadeia e caixão direto. Sem explicação, uma mala. Pois é. E parece, meu caro, que o rondoniense, o brasileiro, adora superlotação. É superlotação em hospital, superlotação em presídio, superlotação em escola. E agora é superlotação no cemitério, gente. Nossa, é fraca, nossa. Pois é, o Santo Antônio, segundo o estudo aí, já não suporta mais a quantidade de gente pra ser enterrada lá. Ou seja, há mais de quatro anos o setor recebeu informação que o único que aceita, o único cemitério, ainda que ainda aceita o novo sepulsamento, o Santo Antônio, está com a rotação esgotada. E caso não haja uma solução rápida, dentro de um ano e pouco, mantendo-se a média de área de oito a dez novos, entre aspas, hóspedes, poderá colocar informação, não há vagas. Ou seja, é um ano e meio o prazo, gente. Depois disso, não vai ter mais como colocar mais ninguém lá, gente. Ou seja, está na hora das autoridades começarem a se mobilizar seriamente pra arrumar uma área pra fazer o novo cemitério de Rondônia. Que é justamente a classe que é preciso, né, porque quem tem dinheiro vai enterrar em cemitério particular, né? Pois é, mas amassa o povo... Prefeitura, toma atitude, final de ano, vamos lá, final de ano. Aliás, foi só um comentário. Gente, eu vou ter que dar um comentário hoje, os vereadores que fizeram já entrevista com a gente, eu pedi pra dar em nota pra gestão do Hildo, né? Aham. Aí o Paletó deu seis, Júlio Cavalcante deu sete, o Zequinha deu sete. Eu só não perguntei pro Luan da TV, porque eu acho que aquele menino não sabe contar até dez. E quem foi que ele deu? Não conta até dez, nem perguntei. Maurício, quanto comentário besta é você que é a favor da televisão? Você e sua família sejam o primeiro da fila. Minha família ser torturada, Maurício? Ei, povo! Como tem gente... Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não sabe nem interpretar o que te fala. Não sabe, não sabe. Ah, vai ler, rapaz. Vai estudar que você ganha mais, parceira. Essa altura do campeonato. Minha família ser torturada. Tonto! A Recíproca é verdadeira. Pronto. A Recíproca é verdadeira. Pronto. Vamos chamar o VT da Amazonas de ventre. Vamos colocar mais leve agora. Vamos. Vamos lá, o Sal. E já já é de volta com entrevista com Hugo Corrêa, do Detran. Vamos lá. Vamos lá. Pois é, meus amigos, Paulo teve que dar uma saída aqui, mas ele falou que volta, tá? Daqui a pouco ele tá aqui conosco. Então eu vou falar um pouco sobre a BR-364, meus companheiros, continua fazendo a sua estratégia, já falamos aqui várias vezes, já tá passando da época dessa BR ser duplicada e se possível triplicada, porque desde a década de 80 ela continua do mesmo jeito, aumentaram-se as cidades, aumentaram-se o fluxo de veículos e toda semana é no mínimo 3, 2 que morrem lá, certo? E ontem não foi diferente, ontem ocorreram dois acidentes. O primeiro foi próximo a Ariquemes, em que o senhor saiu do caminhão, os dois caminhões bateram, um dos motoristas faleceu. E o segundo foi um senhor que saiu do, foi próximo a Itapão do Oeste, o senhor, a próxima candeira do Jamari, perdão. Ele saiu do ônibus, foi atravessar a BR, foi atropelado por um caminhão, foi arrastado por mais de 50 metros. Ou seja, minha gente, tá na hora da estrada, tá na hora da população se mobilizar e pedir duplicação já. E a bancada nossa, federal, os deputados estaduais, o governo do estado, tem que se unir. Senão, meu amigo, vai continuar sendo uma fábrica de mortos essa BR, ouviu? E ainda mais agora, no final do ano, com certeza a TRF, os órgãos de fiscalização, já estão esperando o aumento também do número de acidentes, certo? E pra parar um pouco, vou falar um pouco agora sobre a... vou chamar o VT da Autovema. E depois a entrevista com o Hugo. Sejam bem-vindos, amantes da Fiat. Beleza. Engatem a primeira que eu sou, o Domênico Gato, e estou aqui com o meu amigo Ricardo Dilson, nosso especialista Fiat. Porque vai começar a primeira corrida oficial de Unos com escala... E aí 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 O que é isso? O nome do novo carro da Fiat Isso vai ser bem simples São 6 Unos e 6 Voltas A cada volta, um Uno dá lugar para um outro carro da nossa querida marca E a gente descobre uma letra desse nome Tudo certo para o maior caixa de Unos com a escada que você já viu E saem os carros! Que velocidade, minha gente! Que largada! O número 1 vem na ponta, agora o número 2 por fora! Ah, que ultrapassagem! Calma, o número 1 ainda está logo atrás dele É verdade, e o número 2 será o primeiro a dar lugar a primeira letra Qual vai ser, Nilce? Todo mundo na expectativa Todo mundo na expectativa, vamos acompanhar então... R! A letra F veio com o Fiat Mobi Um dos carros mais econômicos do Brasil Meu Deus, que habilidade! E a segunda letra é... E ela veio de Fiat Toro Blackjack! É a primeira vez na história da Fiat que até o logotipo é pintado de preto Esse deu uma mitada E vai tentar ultrapassagem! É, meu amigo, essa aí você vai precisar de uma escada bem maior! Temos o R, o O e o C agora, hein? Deixa eu pensar aqui, olha, é rock, hein? Não, não é rock E aí, Nilce, conta aí! Domenico, eu não vou nem me arriscar, cara A gente tem só metade das letras Olha lá um S! R, O, C e agora um S! Bem, nossa senhora, que ultrapassagem! Olha lá, saiu um O agora! Agora dá pra arriscar, vai! A única coisa que eu vou falar agora É que essa cor do Mobi está muito bacana E essa é a câmera escada dourada É, meu amigo, você só vê isso aqui, hein? Vamos lá, pra última letra Olha lá, temos um N! Essa letra fecha com chave de ouro Porque ela vem justamente com o carro Ganhador da melhor compra da categoria O Fiat Argo N, O, C, S, O e N, meus amigos! As seis letras já estão na pista Pensa aqui, Roxxon, Nocros, Rompos Caraca, Domenico, seus Rompins são péssimos Ah, agora eu entendi E é isso mesmo, senhoras e senhores Meninos e meninas Tenham as boas-vindas ao Fiat Cronos Galera, a gente curte demais a nossa história Os memes E o novo Fiat Cronos consolida esse novo tempo E em breve a gente vai conhecer esse carrão por Inter Um grande abraço e fique ligado nas nossas redes sociais Fiat Cronos Um novo tempo Olá, internauta Voltamos Já, já, agora em entrevista com o Hugo Correia Responsável pela Lei Seca Eu vou ter que me ausentar Eu tenho que dar a saída, Ivan Hugo, me perdoem os dois Vocês que estão aí do outro lado também Me perdoem Vocês que gostam, ótimo Vocês estão reclamando Pedindo até tortura pra minha família Quando o militar chegar no poder Olha, deixa eu falar pra vocês Eu tenho medo Receio De alguma ação Da militância de esquerda Que eles são atuantes Agora, militante de direita É só blá, blá, blá de Facebook Blá, blá, blá de Facebook Não conseguem protestar Quando vão protestar fazem dancinha A esquerda quando vai pra rua quebra tudo A direita vai e fica dançando, rebolando Com a caminha da seleção brasileira Ou seja Fica com vocês Boa tortura pra vocês Receio que seja verdadeira Me perdoem Eu tenho que sair Vou fazer uma reunião Hugo, bem-vindo E põe esse pessoal pra entender Como é que funciona a Lei Seca Pode falar do Paulo também Que ele já foi preso Fecha no Hugo, por favor Grato Ok, Hugo Bem-vindo Estamos aqui mais uma vez contigo Hugo, me fala uma coisa Quantas pessoas atuam Na Lei Seca Quanto, qual é a equipe de vocês São quantas equipes E quantas pessoas em cada Nós hoje temos Sete equipes no interior E três em Porto Velho Que atuam simultaneamente Oito ação por Por final de semana Daria de quatorze a quinze ações Então oito por dia Oito no sábado Oito no domingo Às vezes um pouco menos Então No total de efetivo empregado Entre agentes do DETRAN Policiais militares Policiais civis Delegados Tirem em torno de trezentos e cinquenta A trezentos e sessenta pessoas Nesse universo todo Para atender todo o estado Tá certo Me fala uma coisa, Hugo A Lei Seca começou desde quando? Desde quando vocês começaram a atuar De fato nas ruas? Aqui em Rondônia No início de dois mil e doze Em três de março de dois mil e doze A gente fez a primeira operação aqui A lei foi alterada Foi editada em dois mil e oito Se não me engano Mas aqui a gente só iniciou as operações A partir de dois mil e doze Assim nós éramos tiros Como a capital que mais Matava a gente no trânsito E o governo viu nessa ação Uma forma de De reduzir esses índices E a ação tem sido bem-sucedida A gente realmente tem Atingido alguns De satisfatório De redução de mortes E de acutilados Logicamente que temos que melhorar E cada vez mais Trabalharmos mais Esse ano o governo aprovou Uma lei Agora no meio do ano Na 4.111 Que estruturou Deu a nova dinâmica A operação lei seca Trazendo para dentro A operação inclusive A polícia militar E a polícia civil E com isso a gente tem Os novos dados E a operação tem Tido bons resultados Como é que vocês Descibem o local Que vão atuar Porque a impressão que me dá A primeira vez que eu vejo Aqui na segunda-feira Aqui no nosso RondôniaViu.com É que tem aquelas ruas Que sempre vocês atuam Todo final de semana Ou tem É sempre isso mesmo Seriam aqueles pontos fixos Ou podem variar De uma hora para a outra Na realidade Assim os pontos Eles se repetem Porque são aqueles pontos De maior fluência De veículos E de condutores Que estão na noite Que estão Utilizando A noite para se divertir Para beber Então assim São sempre nos mesmos Nos mesmos locais E razão disso Que são Passagem desses condutores E isso Mesmo com esses locais Conhecidos E se repetindo Sempre é grande A quantidade de pessoas Que você encontra Nessa condição De estar dirigindo Embriagado Agora O que é o dirigir Embriagado? Como é que você Classifica alguém Que está embriagado? É A grosso modo Quem consumiu Qualquer quantidade De bebida Estaria dirigindo Embriagado É sobre o que é ideal É A lei de la célula É tolerância zero Então você realmente Não pode Dirigir Consumindo bebida Mas Há uma margem de erro Na aferição do equipamento Então assim Há uma margem de erro Lá que calculado Alguns Um copo de cerveja Outras Uma lata Duas latas Às vezes Não alcança o índice Para caracterizar A direção Sobre a influência de álcool Ou até para caracterizar Também o crime de trânsito Que é uma dosagem Um pouco mais alta Ah, tá certo Mas de uma coisa Você saiu à noite Tomou Aquele copo de cerveja Ou de chope As tuas chances De cair na lei seca Porque Ou depende do organismo É, varia muito De pessoa a pessoa O tempo que ele bebeu Se se alimentou Ou não se alimentou Há muito mito Ah, eu tomei um Um bombom De De repente Pode dar Pode não dar Há os falsos positivos também Se você enxaguar a sua boca Com um Enxaguante que contém álcool E logo em seguida Fizer um teste Certamente vai dar um Falsos positivos A gente age muito De acordo com a Informação que o condutor nos dá Se o condutor nos dá Uma informação relevante Sobre ter acabado de consumir Uma quantidade pequena de bebida Ou de ter feito enxaguante bucal Geralmente se separa Se aguarda um tempo ali Razoável De 15 a 20 minutos Para que ele possa realizar o teste E aí se for Nessas possibilidades Em regra Os testes Dão zero Tá certo Eu falo uma coisa O que que ocorre Certo Quando você cai Na lei seca Qual o procedimento Que a gente ouve muito falar Mas que nunca caiu Ou que nunca Mas será O que que acontece A pessoa está lá Ou o que Achou álcool E aí O que acontece a partir daí A operação Ela prima Pela credibilidade E pela transparência Então todos os condutores Que são selecionados Ali para ser Aleatoriamente Para ser selecionados São subjetivos Ao mesmo procedimento E se constatou Que aquele condutor Está sob influência de álcool Há Dois procedimentos Um administrativo Que é autuar Ele pela situação Reter o veículo Tendo a filha regular Até que ele apresente Um condutor habilitado Para retirar o veículo Mas se esse limite Se ele tiver O consumo de álcool Tivesse sido De uma forma tal Que ultrapasse esse limite Da infração administrativa Ele também estaria cometendo Um crime de trânsito É nessa hipótese Também é feito Todo o procedimento Administrativo E encaminhado Para a central de flagrantes Para que ele responda Lá pelo crime De embriaguei na direção Qual a rola da multa? 2.937 Se não me engano Ser pago De uma vez? Tem que ser pago De uma vez Só que assim Entre a autuação E a consolidação De isso deve ter Leva em torno de 90 dias O Denatran está Possibilitando Que os órgãos de trânsito Do estado Passem a licidência Em cação de crédito O Denatran está se adequando Para poder fazer isso Mas de qualquer maneira É uma multa Bastante alta Além do que Além da multa E todo esse transforme Que o condutor Acaba passando Ele também sofre Um processo de suspensão Que é no mínimo De 12 meses E não poder Continuar dirigindo Pelo período de 12 meses Se ele for penalizado Mas fora tudo isso A questão do risco A questão do risco De você se envolver Em acidente Você pode observar Até nas matérias Noticiadas Pelo próprio Rondônia Alguio Rondônia agora Que A maioria dos acidentes Envolvendo Vítima fatal São ocorridos na madrugada E está envolvendo Condutores embriagados No perímetro urbano A maioria desses acidentes Sempre tem Um condutor embriagado Envolvido E se você Por exemplo Não está sob efeito Do álcool Certo Mas Por exemplo Consumiu outro tipo De droga Cocaína por exemplo Que deixa você Mais agitado Eu não sei o que O estudo diz Tem como Detectar Não há um equipamento Que faça a detecção Mas pode ser Atestado pelo agente Dependendo da declaração Nós recém agora Tivemos um caso Dessa natureza A pessoa Declarou Que tinha Consumido maconha E foi autoato Nessa condição Sobre influência De entorpecentes Ah Eu falo uma coisa Até que ponto A lei seca Diminuiu o número De acidentes Desses Desde quando Ela se iniciou A gente vem Sim Ela vem O índice de acidente Ele vem Numa decrescente Desde 2012 Ele vem sempre Ele não teve Aquela alternância De sobe e desce Dos índices Ele vem sempre Logicamente Que nos primeiros anos A incidência Da redução Foi maior E agora Nós estamos Naquela Naquele ponto De saturamento Ou seja Ela está Mesmo reduzindo Mas em uma quantidade Menor Então a gente tem Aumentado a frota Aumentado o número De condutor E mesmo assim A quantidade De redução De acidentes Continuou A questão A questão da mortalidade Reduziu Nesses anos Em mais de 40% Nos períodos Que ocorre a lei Seca O índice de acidente Com vítima Chega a reduzir Até 62% A média Desses horários É de 62% A redução De acidente Qual o apoio Que vocês tem Para manter A operação Lei seca Funcionada O apoio Do governo Estado Na realidade Toda a estrutura Utilizada Na operação Lei seca É bancada Pelo DETRAN E com essa Aprovação Da lei 4.111 Que trouxe A polícia militar Para dentro Da operação Ela destina Recurso Para isso Ela tem um convênio Do DETRAN Com a polícia militar O DETRAN Reforma Vai reformar Uma delegacia Específica Para atender As operações Então Há uma estrutura Toda Já que nós temos A estrutura razoável Bem Empregada E a ideia Do DETRAN É cada vez mais Se estruturando Para poder Desenvolver Essa ação No Estado A pessoa Quando é multada Cai na Lei seca Tem a multa 2.900 reais Mas A diária Do carro Também Que fica No pátio DETRAN Se o veículo Chegar a ser removido Sim Mas o veículo Não seria recolhido Em razão Da infração Do álcool Se o veículo Estiver Ok Ele apresenta O conto Habilitado Submeta ao teste Para provar Que está em condição De dirigir O veículo Entrega a essa pessoa A gente tem Um fórum Permanente De coordenador Da lei seca No Brasil E a gente Teve reunido Agora recém Em Brasília E uma das medidas Que está pedindo É que se retire O veículo Daquele condutor Que não permita Que esse veículo Seja devolvido Mesmo que a terceira Porque Na prática Esse veículo Mais na frente Vai ser devolvido Ao condutor Embriagado Novamente Se ele não Tiver sendo preso Foi o caso Só da infração Administrativa Então nós achamos Que a medida Mais eficiente Mais eficaz Seria recolher Realmente esse veículo E só entregar Posteriormente Ao condutor Já na condição Diferente É porque Alguns países Por exemplo No Reino Unido Na Escócia Mais especificamente Se você cai Lá não tem lei seca Mas eles param Os carros Na lua à noite Se você cai E está sob efeito De álcool Naquele momento O carro já era Você perdeu o carro Você vai recuperar Só no leilão É a nossa ideia Que é pelo menos Recolher o veículo Para que aquele condutor Não prossiga dirigindo Porque ele apresenta Um condutor Habilitado Que não tem Bebida Mas o que nos garante Aquele veículo Vai ser devolvido Para aquele mesmo Condutor Mais na frente Aquele condutor Que está embeagado Então a ideia É nós fazermos O inverso É recolhermos Esse veículo E só devolvendo Posteriormente E com relação A aqueles grupos De WhatsApp Que fica denunciando Onde tem lei seca Na verdade Esses grupos Eles fazem dois papéis O de vilão E o de prevenção Então assim Quando eu Divulgo onde está Tendo operação Eu alerto A vários condutores Para que eles Tenham mais cuidado Também Mas ao mesmo tempo Eu alerto Ao condutor Que realmente Está muito embriagado Que pode causar Um acidente Eu alerto A quem está Fazendo um roubo Ou um outro tipo De crime Fazendo tráfico de drogas Essas pessoas Também são alertadas De onde está A presença do Estado Porque a lei seca Na realidade É um ato de segurança pública Por anos Se recupera Com a lei seca Mais de 100 veículos Roubados no Estado Se aprende drogas Armas Sequestra Já foram Encontradas As pessoas Sequestradas Na lei seca Então assim Ela não serve Só para fiscalizar Trânsito Ela é a ação De segurança pública Também Está certo Esse ano Já que estão fechando 2018 Você tem Uma média De quantas pessoas Caíram na lei seca Aqui em Rondônia A gente Fechou agora O último trimestre A partir da aprovação Da lei Nós começamos a executar Já no novo formato Em setembro Então setembro Outubro e novembro A gente fechou agora Um balanço Nós abordamos 8.400 veículos E autuamos Em todo o Estado Autuamos 1.921 Pessoas Estão dirigindo Embriagadas E mil pessoas Foram presas É um número ainda Muito alto 23% Dos condutores Abordados Nesse horário Entre zero hora E amanhecer o dia No final de semana Estão conduzindo Sobre influência de álcool E 12% deles Cometendo crime É muito alto Com certeza Eu acho que ainda Muita gente alcoolizada Apesar de toda A campanha Nós conseguimos Reduzir os acidentes Mas não conseguimos Reduzir o número De pessoas Bem-vindo Agora Hugo Você concorda Que seria interessante Que o governo federal Tomasse uma atitude Como se fez com o cigarro Que acabou com a propaganda De cigarro Em TV E acabou Com o cigarro Você não vê Lugar nenhum mais Você acha que isso Também ajudaria Porque dá a impressão Que vocês fazem Um trabalho De prevenção De controle Mas a pessoa Vem aquelas propagandas Falando de cerveja Falando que Desce redonda Falando que É coisa de jovem Falando em juventude Falando em Virilidade Digamos assim E Da ostentação Exatamente Da ostentação Então é muito jovem É você ter E ostentar o que tem É você beber É consumir Você ficar o cara Assim É muito difícil Você nessa Nessa informação toda Que você vê na mídia Você dizer para um jovem Que não vá para Para balada Com o seu carro É tipo Vocês vão ver Que no final Muitos problemas Tem aquela frase Se beber Se beber Não Não dirija Gente Ou então Consumo Correto Consumo Segurado Gente Se você começa a beber Você vai estar Aliás Nem a empresa Quer que você pare de beber Porque é lucro para ela Então assim Associa muito Direção A ostentação Então Realmente Era uma forma De você Reverter Esse quadro Seria você Ter um Outro tipo de mídia Ou não ter Esse tipo de mídia A nível nacional Já existe uma discussão A gente tem discutido Nesse grupo De fórum permanente A gente tem essa discussão A gente tem O deputado Hugo Leal Que é um parceiro Dessa situação Principalmente Da embriaguez do trânsito E o idealizador da lei Então Aquilo que nós debatemos Aqueles Conclusões Que a gente chega Nós acabamos passando Para ele E ele Fazendo as alterações Necessárias na lei O que a pessoa Pode se recusar A fazer o teste Do afómer Pode Ninguém é obrigado A fazer Nada Que não Ter Investido de lei Fazer ou deixar De fazer Mas Há uma consequência Para aquela pessoa Que se recusa A lei foi alterada E Só pelo fato Da recusa Foi criada Uma infração Para essa situação Que Se aplica A ela mesmo A penalidade Financeira E administrativa Da 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 infração Por embriaguez O 65A Diz que quem Se recusa A assumir Qualquer Procedimento Previsto Lá na legislação Estará incorrendo Nas vezes Penalidades Tá certo E a nossa entrevista Aqui é com Hugo Correia Do Detran Falando sobre a lei seca Nesse período de festa Agora De final de ano As pessoas Normalmente se excedem Vamos chamar então Dar um intervalo aqui Para o público Tomar uma água Vamos chamar um pouco O VT Vamos chamar agora O VT Do Classificado Rondônia Ao Vivo Que você tem que Acessar diariamente Vender, trocar Alugar, comprar Classificados Rondônia Ao Vivo .com O melhor site Para anunciar Gratuito e rápido Com maior acesso Vender, trocar Alugar, comprar Classificados Rondônia Ao Vivo .com Rondônia Ao Vivo .com Hugo, mais uma vez Estamos de volta Se você quiser fazer Pergunta Mandar outro comentário Estamos aqui O Hugo está aqui Para responder Tem dúvida sobre lei seca Tem dúvida sobre beber E dirigir O Hugo está aqui Para tirar todas Para esclarecer Essas dúvidas suas Hugo, chegando O final do ano Estamos aproximadamente O Natal Já está batendo na porta Ano Novo São países que as pessoas Se excedem Bebem O clima é de beber O clima te estimula Você a beber O que as pessoas Têm que fazer Qual o conselho Que você dá Bem, a diversão A bebida Aqueles que gostam De fazer uso Não há nenhum problema Desde que se faça Isso com responsabilidade Com os cuidados Que você deve tomar O fato é Não dirija Tendo o consumo De bebida Alcoólica A fiscalização Vai ser intensificada Nesse período Principalmente agora No Natal Véspera do Natal Que antecede O Natal E antecede O Ano Novo Porque são realmente Datas propícias Para o consumo Exagerado De bebida Principalmente Para aqueles Que gostam De ir para o trânsito Nessa condição E o que nós Pretendemos É que você Possa ter Um Natal Em segurança Você possa Sair Se divertir E voltar Para a sua família E esse conselho Teu vale Também Para quem está Viajando Você não atua Na BR A Polícia Federal Tem encontrado Muitos condutores Em curso De viagem Nessa condição Embriagando Embriagando A Polícia Tem encontrado Isso Tem encontrado Também Em uso De outras Substâncias Principalmente A questão Dos caminhoneiros Tá certo Tá certo E me fala Uma coisa Há uma diferença Daquela pessoa Que é pego Em Porto Velho Na capital Para aquele condutor Do interior Eu digo assim No sentido De que é um perfil Diferente É um condutor É Em regra Depende do município Por exemplo Os municípios maiores O perfil do condutor É muito semelhante Ao de Porto Velho Mas já em alguns municípios Menores Não O perfil é diferente A pessoa é mais Simples Mas Na realidade Ela É menos informada Sobre isso O condutor Imposto Pelo em regra Ele sabe O que está acontecendo Nem sempre No interior O condutor Sabe E assim Até Ele estranha Essas ações Tá certo Então foi isso Pessoal Hoje O nosso papo Foi com Hugo Correa Do Detran Falando sobre Lei Seca Hugo Quer deixar o teu Recado final Para o pessoal Aqui Só dizer Para o pessoal Que tem Todos um Feliz Natal E um ano novo De paz De paz E amor E que Todos Tenham essa Consciência De que Se divirtam Se quiserem beber Bebam Mas bebam Com responsabilidade Não diriam Ok Então pessoal Muito obrigado Pela companhia Certo E agora o pessoal Do esporte Está ali Querendo vir aqui Para dar aquele recado Sobre o esporte Um abraço E até amanhã Tchau 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 Obrigado.